Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, que você já sabe, né? Pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv A internet que é uma benção, porque nos permite ficar pertinho de você onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo e você pode usar o seu tablet, o seu smartphone e ter a Boas Novas aí sempre abençoando a sua vida, levando sempre uma pitada do amor de Jesus até você em qualquer hora do dia, 24 horas transmitindo Jesus Olha, eu queria dizer pra vocês que abençoar a sua vida é algo que a Boas Novas não conseguiria fazer sozinha tem um exército de pessoas que nos ajudam nessa missão ajudam a estar no ar 24 horas por dia e eu registro aqui o nosso agradecimento a essas pessoas você, querido semeador de Boas Novas, que tem orado pela Boas Novas que tem contribuído pra que possamos estar aqui divulgando as Boas Novas de Cristo, como Ele mesmo nos ordenou nós também oramos por você nós pedimos a Deus que Ele possa te abençoar e te guardar e te dar uma vida plena e abundante como é a promessa dEle mesmo quando a gente segue os caminhos do Senhor quando a gente obedece aquilo que Ele manda muito obrigada pela companhia de todos vocês obrigada pela audiência de vocês e que a bênção de Deus possa estar presente na vida de cada um hoje e em cada um dos dias da vida de todos vocês Cabeça pra Cima de Hoje vai falar com você sobre um tema que talvez o melhor adjetivo pra ele seja polêmico a Bíblia, lá no livro de Gênesis ela nos relata que quando Deus criou o homem do pó da terra ele soprou nas narinas do homem o fôlego da vida e aí esse homem se tornou uma alma vivente que o ser humano ele possui uma alma parece que isso ninguém discute não há dúvidas quanto a essa questão contudo, a grande pergunta que se faz é essa alma, ela é mortal ou ela é imortal? e quanto aos animais será que os animais eles também têm alma? o que você acha? e o que será que a Bíblia nos fala a esse respeito? nós queremos resposta para essas questões no Cabeça pra Cima de Hoje começamos com o nosso informativo alma é um termo derivado do hebraico que significa vida ou criatura e também do latim que significa o que anima em 1907 um cientista americano conduziu experimentos para tentar provar que a alma tem uma massa mensurável ao final da pesquisa ele concluiu que os pacientes que faleceram numa balança instalada no seu escritório perderam 21 gramas o que seria o peso da alma mais recentemente cientistas e pesquisadores holandeses publicaram um estudo no qual revelam que as almas podem abandonar os corpos e ficar observando foram mais de 70 casos estudados com pessoas que relataram experiências durante o período em que estiveram clinicamente mortas pois é o tema, um tema polêmico com certeza que a gente vai estar conversando aqui no Cabeça pra Cima de Hoje e agora eu gostaria de que você registrasse se puder manda pelo nosso WhatsApp qual é a sua interpretação em que você acredita? a alma ela é mortal ou ela é imortal? existem correntes diferentes e o que mais nos interessa saber é o que a Bíblia diz a esse respeito mas nós vamos falar também do ponto de vista científico pra falar sobre esse tema nos ajudar na reflexão eu recebo aqui no estúdio Ana Paula Camargo ela que é neurocientista pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro sempre aqui com a gente né Ana? e é sempre muito bom ter você aqui viu? obrigadíssima por estar aqui na Cabeça pra Cima mais uma vez é vamos ver quem quem vai conseguir responder essa questão né? se vai ser a ciência ou os meus colegas aqui que vieram trazer a parte religiosa, espiritual né? porque realmente como você falou é uma questão polêmica é uma questão que as perguntas as perguntas são imensas né? porque você respondendo essa pergunta você responde a várias outras questões que são questões do homem desde que o homem se teve tomou consciência do seu papel aqui nesse planeta ele vem se questionando em várias várias questões e essa é uma questão muito profunda né? verdade então a ciência responde isso? o que a ciência traz de novo? essas perguntas sou eu que vou fazer pra você é você a nossa cientista aqui do pedaço tá bom? já já a gente volta aí para as questões aqui que estão na pauta né? também conosco no programa de hoje Jairo Carioca o Jairo é psicanalista mas ele é também teólogo e pastor na Assembleia de Deus Ministério Deus é Fiel de Nova Iguaçu aqui no Rio de Janeiro muitíssimo obrigada Jairo por estar aqui com a gente a Ana Paula já polemizou fico feliz de estar aqui né? como ela disse bem claro é um programa que é uma resposta que traz diversos desdobramentos né? então a filosofia a teologia a ciência a hora converge a hora divergem sobre esse tema e aí a polêmica né? quem veio primeiro o ovo ou a galinha então essa questão da imortalidade da alma da existência é uma polêmica é uma polêmica mas é uma polêmica gostosa pois é né? e se a Ana se coloca do ponto de vista até mais eu vou dizer profissional se ela se coloca na posição da ciência aqui né? você está aí no meio de campo complicado né? porque você é psiquiatra e você é pastor então quero ver o que vai prevalecer o campo que ela traz é o campo do existencialismo né? inclusive é a linha que a gente vai trabalhar aqui que é a questão do real então que real nós estamos falando o campo da realidade que realidade estamos falando então tá calma aí a gente responde já já sobre qual é a realidade da qual estamos falando queridos e completa o nosso time de hoje o Nilson Santos Nilson é teólogo historiador muito bom ter você aqui também Nilson é via de regra você está aqui para falar sobre os temas escatológicos quando a gente é exatamente bastou bater um tema polêmico você está aqui para nos ajudar a dirimir dúvidas né? então muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje eu que agradeço é sempre um prazer estar aqui novamente no programa acompanha de pessoas amadas e ilustres aqui e antes de vir para cá eu estava me arrumando recebi uma mensagem de um amigo que não sabia que ia participar do programa e achei bastante interessante a mensagem pertinente era de um escritor húngaro ele conta que duas crianças dois bebês estavam discutindo no ventre né? da mãe uma perguntou para a outra existe vida após parto? aí a outra respondeu acho que não acho que existe tal olha só eu não acredito não se tivesse vida após parto ninguém voltou para dizer como que é aí a outra pergunta mas você não acha que deve ter uma vida após parto? que haja uma luz maior? aí você eu acredito que sim acredito que vai ter vida após parto uma claridade maior na vida após parto nós podemos andar nós podemos comer com a nossa boca aí o outro bebê fala assim que loucura que andar o cordão umbilical não deixa a gente andar e tudo que a gente precisa se alimentar o cordão já nos fornece você realmente nesse negócio? não acredito sim ainda acredito assim que na vida após parto nós vamos nos encontrar com a nossa mãe mãe? você acredita em mãe? se existisse mãe mãe já tinha falado contigo já tinha aparecido tal aí você fala assim não se você fizer um silêncio assim você vai sentir a mãe você vai ouvir os passos vai ouvir a sua voz na verdade nós existimos por causa da mãe ela está aqui está ao nosso redor nós estamos sendo sustentados pela mãe achei muito interessante esse escritor ele fala acerca da existência de Deus e acho que tem muito a ver com isso só a única diferença aqui é a questão de dimensões é verdade é verdade eles estão lá na barriga da mãe e nós estamos aqui discutindo o que vem depois e a gente está aqui na terra no nosso planeta terra discutindo o que vem depois é isso aí o próximo passo a próxima etapa teoricamente a próxima etapa da vida mas gente de fato é um assunto assim que divide grandes teólogos grandes historiadores grandes pensadores essa questão da imortalidade da alma o que é a alma? essa é a grande questão isso que quando você falou começou a falar da imortalidade da alma porque há duas palavras que são difíceis aí primeiro o que é essa imortalidade porque a imortalidade no nosso pensamento na nossa mente é muito difícil você abstrair essa questão porque sempre os nossos contos que a gente aprende através dos contos até o Jair estava trazendo um livro de contos infantis a gente aprende através de contos então os contos foram felizes para sempre ponto e não acaba acaba ali quer dizer essa imortalidade ela é muito difícil é um é um pensamento de abstração muito grande para a mente então a mente ela não tem esse esse poder de abstração e quando você vem trazendo uma questão assim o que é a alma aí fica mais difícil ainda da pessoa compreender por quê porque é subjetivo é o que o Jair falou então a gente vem trazendo uma questão de que qual o ponto de vista qual a realidade que você está trazendo para você trazer essa questão esse significado do que é a alma então assim para os cientistas há controvérsias muitas e na sua opinião você como cientista como pesquisadora para você o que é a alma eu acho que a alma eu não quero ser leviana né porque assim eu sou cristã né e trabalho com ciência e acho que elas se complementam imensamente só o diferencial das duas é nomenclaturas né mas elas conversam sobre as mesmas coisas sendo que não eu estou certo não eu que estou certo eu que estou certo mas assim eu acho que elas tem uma uma questão que elas se reúnem é falando assim a alma é uma consciência é a consciência né eu não eu não descreveria a alma nem como um cérebro nem como a parte é do software né do do pensamento eu eu entenderia é essa alma como uma completude desses dois aspectos mas só que num num ponto de vista mais é um nível superior então quando a gente começa a falar e ele trouxe essa 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 história né e ele começa a abstrair né não depois é aí já é o trabalho da alma você precisa abstrair você não pensar num corpo físico pra você compreender todo esse aspecto complexo então o nosso cérebro ele é muito complexo é um processo é um 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 procedimento muito complexo né e nós temos condição de fazer esse essa abstração total então a alma é uma abstração ok uma abstração você está trazendo como uma coisa de uma consciência é uma consciência deixar aqui a cientista falar é fogo porque ela vai falar de alma e acaba no cérebro é exato porque é um conceito como eu falei com você Celeste é um conceito que você tem a ciência que se debruça e a Paula foi bem coesa quando ela disse que há controvérsia entre a própria ciência né porque essa inclusive é a matéria da psicologia né onde a área da ciência que estuda muito a questão dos fenômenos é a psicologia né e a própria psicologia o próprio Freud ele vai falar sobre dois princípios prazer e realidade e a realidade é um conceito da filosofia então você vê como é que está tudo interligado então o que é a realidade no conceito da filosofia o real ele é inexistente porque ele todo objeto ele só passa a ser real a partir do meu ponto de vista então ele é subjetivo então o que é real para mim não é real para o outro então um exemplo da questão da gente esse copo é real ele é real para vocês mas ele é real a partir é o que ele fala o próprio o próprio Manuel Kent a crítica da razão pura ele vai falar que essa essa realidade tangível só você tem porque você só você tocou eu não tenho isso aí você tem um toque mas aí já é outro copo então o princípio da realidade foi o que ela disse é quase que impossível para nós falarmos do conceito da imortalidade haja vista que nós somos dentro do conceito científico mortal a gente perece então você não consegue falar de algo que está muito além de você então e no aspecto teológico a imortalidade é uma característica que pertence somente a Deus então quando você está falando né da questão da imortalidade você acaba tocando no conceito daquilo que é eterno e o próprio tem uma música da Legião Urbana que ele diz e o para sempre sempre acaba porque no conceito humano a gente não consegue pensar em nada que dure mais do que a gente nessa questão do para sempre então quando fala de realidade você tem a questão daquilo que foi o que ela passou que eu achei interessante que é o conceito do intangível daquilo que está além o apóstolo Paulo ele tinha essa visão ele traz isso tanto no livro de Coríntios quando ele fala atentando para as coisas que não se vê então se a gente se atenta para o que não se vê a gente atenta para uma outra realidade que os sentidos não conseguem tocar então é o sentido de algo que está além do real e ele também coloca essa ideologia no livro de Romanos no capítulo 5 quando ele fala que por um homem entrou o pecado no mundo também por um homem entrou a justiça então ele está falando de algo que ao mesmo tempo existe a individuação existe o indivíduo mas ao mesmo tempo existe um elo que ligam todos esses indivíduos eu achei interessante porque você antes do programa entrou falando do inconsciente coletivo o meu amigo Nilson falou que uma ligação de alguém que nem sabia que ele ia fazer esse programa entrou mas na verdade tudo isso no conceito de alma está interligado o cérebro que a ciência não consegue a ciência não consegue transcender todas as vezes que a ciência vai falar de alma vai ficar presa ao cérebro porque é a questão da ciência a ciência é físico então por que a ciência se prende ao cérebro porque cérebro é razão então a ciência vai dizer que nós existimos a partir do momento em que pensamos essa é a máxima da ciência penso logo existo a alma é além disso porque a alma ela existe silêncio você vê a fala do Nilson se a gente ficar em silêncio a gente vai ouvir a mãe então é totalmente diferente do conceito do eu penso tanto é que dentro da medicina você tem casos de pessoas que entram em coma cerebral e as funções continuam normais tudo continua funcionando porque existe uma outra consciência por trás de tudo aquilo então existe uma analogia que se faz da ilha você olha e você vê ilhas essa é uma analogia da psicologia você olha e vê ilhas o que são as ilhas as ilhas são os cérebros são as mentes das pessoas mas se nós nos aprofundarmos no oceano a gente vai ver que não existe ilha é tudo uma terra só isso é alma isso é alma todos nós estamos interligados esse conceito foi o que o apóstolo Paulo falou no capítulo 5 por um homem entrou então todos nós estamos ligados por um homem entrou por um outro homem entrou a graça esse é o conceito de alma agora o Jair falou uma coisa uma questão da questão do inconsciente eu estava lendo um artigo de uma cientista que ela estava querendo justamente entender essa questão da alma então ela pegou os bebês e aí todo mundo da ciência falou pô mas você vai querer construir um saber em cima dos bebês porque o córtex do bebê ainda não está pronto então como é que você vai trazer questões para você conseguir provar essa questão tão subjetiva através dos bebês e ela trouxe um dado a respeito da inconsciente coletivo não da inconsciência quando o indivíduo está em coma quando ele está em coma se achava que o cérebro praticamente ele estava dormente mas isso não é verdade o cérebro está aceso muito mais do que normalmente porque nós perdemos o nosso freio social a criança como ela não tem o freio social construído o cérebro dela todo se acende porque ela está pronta para aprender então segundo essa cientista a alma está muito mais aberta e é possível de enxergar esse invisível porque a alma é o invisível então possível de enxergar esse invisível nos bebês e nas crianças o conceito da própria psicologia ela vai dizer que o cérebro é um filtro porque como o cérebro ele é animal como o cérebro ele é físico ele vai buscar aquilo que dá prazer ao corpo então quanto mais inteligente o sujeito quanto mais exercício do cérebro mais a alma dele está adormecida uau é uau olha só a gente já precisa ir para o nosso intervalo primeira paradinha a gente vai para o intervalo e eu queria entender um pouquinho com vocês de onde surge a doutrina ou o conceito da alma imortal esse conceito é bíblico como é a origem dele ok logo depois do intervalo vamos lá aqui hoje conversando com você sobre alma a gente tem a pergunta a alma ela é mortal ou ela é imortal e quantos animais você acha que os animais tem alma é uma pergunta polêmica mas nesse momento eu quero conduzir vocês para a gente pensar e entender de onde surge essa doutrina ou esse conceito da alma imortal ele vem da própria bíblia ele tem um contexto específico então eu quero tomar novamente aqui a a ilustração que eu fiz que as crianças estavam discutindo sobre a vida após parto nós estamos aqui discutindo da vida após morte uma diferença que nós temos um manual por mais que nós não conseguimos não venhamos a conseguir ter acesso todas as informações do que é a vida após morte existem alguns pontos ali alguns indícios do que será ou do que é do que já é através da bíblia a bíblia ela nos traz algumas informações acerca desta questão então assim no início do programa foi colocado a questão do livro de Gênesis de que Deus quando criou o homem soprou o fôlego de vida sobre o homem então nós sabemos que o ser humano ele é constituído de duas partes a que é tangível e a intangível a que eu toco essa que nós aqui usamos para nos relacionarmos mas também aquela parte imaterial ora chamamos de alma ora chamamos de espírito mas é uma parte imaterial nós não conseguimos descrever a essência totalmente mas sabemos que é alguma coisa diferente do corpo então dentro da teologia nós temos aí duas duas não várias vertentes mas podemos dizer duas principais vertentes né da onde vão desdobrar outras vertentes que vai apontar para a questão se a alma é imortal ou se ela não é o Jair ele já apresentou logo no início de que a imortalidade é um atributo exclusivo de Deus somente Deus é imortal quando nós falamos de uma imortalidade da alma nós não estamos falando de uma imortalidade como algo inato em si mas como uma participação como uma dádiva ou seja se a alma ela é imortal ela não é imortal por si só mas porque ela participa da eternidade como algo que Deus concede uma dádiva divina agora quando eu olho para a Bíblia nós vamos ver que existe uma progressão em relação a revelação do que era a alma você não vai encontrar definições no Antigo Testamento sobre a questão da existência de vida após a morte existe alguns indícios mas a linguagem do Antigo Testamento ela é uma linguagem muito terrena muito voltada para as coisas que nós vivenciamos aqui então geralmente quando se fala de morte no Antigo Testamento se fala de um cessar das atividades mas devemos lembrar que é um cessar dos projetos aquele que cantava não canta mais aquele que trabalhava não trabalha mais o fato da Bíblia se calar em relação ao mundo pós-morte não significa que não exista mas no Novo Testamento nós temos um conceito muito mais forte acerca da permanência da alma após a morte nós encontramos diversas passagens inclusive até o próprio Jesus tem uma experiência de falar com a alma de alguém no monte da transfiguração quem aparece para Jesus Elias e Moisés aí você me diz mas Elias não morreu mas Moisés passou pela morte e apareceu para Jesus ele se manifestou a Jesus a grande questão é que quando o Gênesis vai falar acerca da alma a Bíblia fala que a alma que peca ela morrerá se comer do fruto do conhecimento vai haver uma morte a gente precisa imaginar o seguinte quando Deus criou o homem ele criou o homem para um relacionamento com ele então a vida tem a ver com o nosso relacionamento com o Criador no momento que o homem opta em pecar ele perde essa ligação com o Criador e se perder essa ligação significa morte que é a separação então o ser humano sem Deus ele está espiritualmente morto mas é semelhante a um ventilador por exemplo eu tiro da tomada o ventilador ele perde a energia porém a hélice continua rodando até perder totalmente a força assim também o ser humano ele perdeu o contato a comunhão com Deus porém a existência física permanece até chegar o momento que ele morre e a morte final seria aquela definitiva que seria o conceito de que o indivíduo vai ficar para sempre distante do Criador quando nós voltamos para a Bíblia o que Jesus vem fazer na verdade? vem religar ele vem trazer o ser humano de volta para uma relação com o Criador então fica muito claro na Bíblia que quando o ser humano ele morre ele por não ter sido criado para morrer há uma separação entre corpo e alma isso nós chamamos de morte dependendo da relação desse indivíduo com o Criador ou ele vai para o céu ou ele vai para um lugar que nós definimos como inferno aguardando um julgamento final e aí seria o conceito do que? da reunião dessa parte imaterial com a parte material porque a esperança cristã não é de morrer para ir para o céu é de Cristo restaurar todas as coisas toda a terra toda a criação ela precisa ser restaurada porque por conta do pecado ela foi afetada ela foi amaldiçoada o pecado de Adão faz com que toda a criação sofra e entre num processo de degeneração o que Cristo vem fazer? restaurar todas as coisas portanto no momento que o indivíduo morre se ele morreu em Cristo ele vai para a presença de Deus se ele morreu separado de Cristo ele vai para um lugar de tormento e ele aguarda nesse local a restauração de todas as coisas e é claro aqueles que estão com Cristo aguardam a restauração do corpo e os que não estão em Cristo também vão ter uma ressurreição do corpo mas não para a glória uma espada vergonha nossa só fazer um apelo só fazer um apelo agora é verdade é verdade o Nilson estava falando uma questão que corrobora aquilo que a gente disse anteriormente que é a alma humana que não sobrevive se não estiver ligado ao que tem vários nomes a teologia vai chamar de ligado a Deus a psicologia vai dizer a um inconsciente coletivo quer dizer tem todo nome para isso isso é um texto que o próprio Jesus falou todo aquele que estiver ligado em mim tem vida tem vida quem não está ligado não tem vida a gente veio pelo próprio pegando essa base essa citação lá de Gênesis quer dizer Deus fez o homem a sua moldou o barro ali fazendo o homem a sua imagem e semelhança mas aquela caixa ela não tinha vida ela não tinha alma Deus soprou o fôlego de vida soprou o fôlego divino naquele homem e o homem passou a ser uma alma vivente quer dizer ele passou a ter alma a alma ela sente dor o sofrimento da gente é um sofrimento que acontece na alma eu até pego um pouco da sua fala para demonstrar o quanto esse assunto é diverso então assim ele pegou o pó visível tangível pegável observável e o sopro invisível não dá para não dá para você verificar então nós temos todas essas questões que são tangíveis e as questões invisíveis nós vivemos nessas questões hoje a ciência quer descobrir o invisível aliás há muito tempo que ela vem descobrindo o invisível e hoje ela descobre muita coisa do invisível então essas questões por exemplo da dor da alma doenças da alma o desgosto que traz uma questão negativa para a alma isso tudo hoje a ciência ela consegue mensurar e ela consegue inclusive colocar por exemplo eu vi que entrou uma doença para o livro das doenças catalogadas nos Estados Unidos como a doença do coração partido a doença do coração partido é uma doença da alma é a doença que o indivíduo perde alguém seja por morte ou por separação e esse indivíduo adoece e pode levar ao óbito então você vê que a ciência ela não está se destacando da parte espiritual muito pelo contrário ela quer hoje pegar essa parte subjetiva esse sopro e quer entender esse invisível e ela entende e ela não nega ela não nega ela só não tem ainda os instrumentos possíveis de mensurar o invisível é nessa parte aí que eu acredito que a ciência não tem e nem terá não sei não sei Jair não, estou falando eu eu já acredito nisso eu acho que porque você tem toda uma visão quando a gente entra para estudar esses assuntos você não pode ficar preso você não pode ficar limitado só à visão ocidental você tem toda uma visão oriental do mundo e a visão oriental ela diz o seguinte quando você caminha para a medicina oriental tem uma visão totalmente diferente da visão ocidental porque a visão ocidental a ciência é a visão do tangível é a visão do corpo o que é a medicina a medicina trata o corpo trata a física trata aquilo que é visível o oriental ele já tem uma outra visão ele diz o seguinte que você tem que se desligar e na filosofia oriental você tem a contemplação quer dizer você tem a coisa do silêncio você tem a coisa inclusive do silêncio que é extremamente valorizado enquanto no ocidente é o ruído é os carros buzinando é barulho no oriente você vai para a floresta você vai para a quietude então os aferidores por que eu digo que não vai ser mensurado porque os aferidores de medida são outros a ciência ela quer provar ela quer tocar são outros instrumentos e nesse aspecto são os instrumentos e nesse aspecto muito desses aspectos é uma questão que o que vai ser utilizado vai ser o instrumento que a bíblia fala que é o único instrumento que vence o mundo que é a fé o apóstolo João falou existe um instrumento que vence o mundo e esse instrumento é a nossa fé então a fé é o contrário que essa você diz assim me mostra que eu vou acreditar e a fé diz assim não, eu não vejo mas já acredito quando você falou da questão do sopro quando você disse da questão do sopro que Deus vai lá e sopra o que Deus está fazendo Deus está dividindo com o homem uma partícula que é dele o sopro de Deus é o próprio Deus no homem e não tem como medir Deus não tem como medir Deus então a ciência pode até Celeste eu penso assim pode até chegar a provar a sobrevivência da alma pode até chegar a provar a existência da alma mas a imortalidade ela é limitada não sei pois é eu acho isso polêmico é de fato de fato é polêmico e por isso que a gente também está conversando aqui na verdade quando a gente começa a olhar os pensadores a gente tem que o Lutero ele defendia que a alma é mortal o Agostinho ele defendia que a alma é imortal é interessante que Lutero é agostiniano pois é mas eles trabalham nessas linhas porque o Agostinho também ele se baseava muito não só nas questões da Bíblia mas nas teorias da filosofia de Platão você tem a corrente filosófica que você está dizendo que essa teologia é a teologia que está muito arraigada muito enraizada com a filosofia então você tem a teologia platonista que o primeiro filósofo na verdade a falar de alma nesse conceito todo vai ser Platão então você tem a filosofia platonista que vai defender a questão da alma inclusive não só da alma não só a questão do indivíduo como eu estou falando mas Platão acreditava também numa consciência em que esses indivíduos estavam ligados a essa consciência parecido com Jung é o Jung vai beber dessa fonte quando Jung fala do inconsciente coletivo esse exemplo que eu dei das ilhas é do Jung então ele fala o Platão vai fazer isso mas você tem um outro o oposto do Platão que é Aristóteles que é extremamente científico mas o próprio Aristóteles ele vai escrever um livro chamado Metatafisicar que depois vai dar origem já uma matéria filosófica chamada Metafísica que é o que significa Metafísica as coisas que estão além da física as coisas que estão além da física só que infelizmente não se dá muita ênfase a Metafísica Aristotélica então o Platão ele tem esse conceito da imortalidade da alma sim Lutero não tem esse conceito da imortalidade da alma eu já não sei porquê isso é sério pra você até porque Lutero é Agostiniano Lutero é Agostiniano mas essa questão filosófica divide porque eu falei com você o que a gente está dizendo aqui existe o conceito teórico e conceito a própria filosofia é uma ciência do conceito da ideia então você tem uma ideia você não tem algo tangível você não tem algo físico você tem uma ideia ainda hoje nas igrejas mesmo evangélicas você tem essa divisão divisão e outras também você por exemplo tem o conceito de que o indivíduo quando morre ele deixa de existir porque entende que alma mais corpo é igual a existência a vida uma vez que a pessoa morre os elementos são separados então deixa de existir então os adventistas do sétimo dia por exemplo eles acreditam que somente no dia do juízo final do julgamento que a alma vai se reunir novamente com o corpo e o indivíduo volta a viver e aqueles que morreram sem Cristo eles voltam a viver para receber uma penalidade o inferno seria temporal e não eterno você tem os testemunhos de Jeová por exemplo que querendo descanso no sono da alma a pessoa quando morre entra no estado de inconsciência até a volta de Cristo os não salvos dentro da perspectiva dos testemunhos de Jeová eles não vão existir para eles não existe um pior castigo do que a inexistência mas assim eu vejo que a Bíblia é muito clara do meu ponto de vista o Novo Testamento pelo menos ele é muito claro com relação a continuidade da alma por exemplo Jesus conta uma parábola do rico e do Lázaro ainda que seja uma parábola ele está trabalhando ali princípios dizendo que existe uma uma recompensa para um tipo de pessoa e um castigo para outro tipo de pessoa mesmo assim é uma controvérsia porque você tem uma linha que diz que é parábola e você tem outra linha que diz que não é parábola a Bíblia não fala que é parábola mas aí você tem a questão que eu citei também de Moisés que aparece para Jesus eu notei aqui uns textos por exemplo o Paulo em Filipense quando ele vai dizer que para mim viver é Cristo e morrer a lucro por que morrer a lucro se você vai entrar no estado de inconsciência ou vai dormir Paulo depois vai dizer assim estou pressionado dos dois lados desejo partir e estar com Cristo o que é muito melhor ou seja Paulo falando acerca de ficar ou não para continuar ajudando a igreja ele diz que partir ou seja deixar essa habitação para estar com Cristo que é infinitamente melhor se o indivíduo depois da morte ele vai dormir Paulo jamais diria que dormir perder a relação a comunhão com Deus seria melhor do que continuar aqui na terra Hebreus também tem uma passagem muito interessante Hebreus 12 23 que vai comparar Sião com Jerusalém vai falar assim olha a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus vocês chegaram a Deus juiz de todos os homens aos espíritos dos justos aperfeiçoados Apocalipse também fala das almas que estão debaixo do altar clamando Senhor até quando não vingarás o nosso sangue derramado são pessoas vivas conscientes diante do trono de Deus o próprio texto de Hebreus que ele citou Hebreus 12 vai falar do sangue de Abel que clama até hoje olha só eu já preciso de novo ir para o intervalo a gente já estourou super estourou o tempo eu vou para o intervalo e volto ainda com uma outra questão é a doutrina da alma imortal ela é incompatível com a ressurreição porque se no fim dos tempos na volta de Cristo ele virá e todos os mortos ressuscitarão uma alma se ela é imortal e isso é provocativo algo que não está morto como ressuscita essas teorias são incompatíveis logo depois do intervalo tá bom? vamos lá cabeça pra cima cabeça pra cima cabeça pra cima pois é né a gente aqui querendo respostas para coisas que são tão polêmicas e que mesmo quando a gente vai buscar essas respostas na ciência ou na doutrina religiosa muitas vezes isso traz confusão a gente tem a grande maioria dos cristãos que seguem mesmo a doutrina da alma imortal mas tem muita gente e a gente vê aí que seguem mesmo e acreditam que a alma ela apenas que ela quando a gente morre a alma dorme e ela vai ressuscitar quando da vinda de Jesus mas aí essa teoria da alma imortal ela é incompatível com a teoria da ressurreição que acontecerá na volta de Jesus? então Sérgio eu acredito o seguinte que quando Deus criou o homem ele criou tanto a realidade material quanto a realidade espiritual então corpo sem alma é cadáver alma sem corpo é fantasma o ser humano ele é um ser completo ele é um ser holístico constituído de corpo e alma a morte é a separação desses dois elementos portanto a nossa esperança é de que vai haver um reagrupamento desses dois elementos assim como também vai acontecer uma regeneração de toda a criação eu peço para o telespectador olhar em casa depois a bíblia o livro de romanos todo que vai falar da ardente expectativa da natureza para que se manifeste nos filhos de Deus aquilo que há de se manifestar que é o que? a natureza toda toda a criação está gemendo está gritando está clamando por uma redenção a existência humana está clamando por uma redenção portanto essa redenção ela começa com quem? com as pessoas que recebem Cristo e depois todo o cosmo sofre a redenção então quando o indivíduo morre ele vai para a presença de Deus querendo mesmo ele estando na presença de Deus ele está incompleto porque ele não foi criado para ser alma nem mesmo uma alma aperfeiçoada ele foi criado para ser um ser humano constituído de corpo e de alma e de corpo e de alma servir o Criador portanto estar no céu hoje é estar aguardando a volta de Cristo a bíblia fala que Cristo quando vier vai vir com os seus santos ou seja aqueles que já estão na presença vão ter o seu corpo reagrupado com a alma para poder viver a eternidade então assim Mateus 10 28 por exemplo vai falar exatamente sobre a questão para a gente não temer aquele que pode matar o corpo mas aquele que pode lançar a alma no inferno ou seja é sinal de que além do corpo existe uma outra realidade que continua depois dessa existência então eu não acho que há uma incompatibilidade a bíblia quando fala de vida ela fala de dois tipos de vida em João capítulo 5 ele vai dizer o seguinte que há uma primeira vida que eu experimento no momento que eu recebo Cristo eu já passo da morte para a vida eu já recebo a vida eterna ou seja a minha alma é vivificada eu tenho uma alma ressuscitada isso a gente já desfruta é o que nós chamamos na teologia de já e ainda não eu já estou vivo eu já estou ressuscitado eu já desfruto dessa realidade de relação com Deus e o que que eu ainda não eu ainda estou aguardando a redenção do corpo toda vez que a bíblia fala de dormir é um eufemismo para a morte porque quando nós morremos nós descansamos deste trabalho aqui na terra e entramos numa nova dimensão eu tinha um professor no seminário que ele dizia assim se você quer experimentar a realidade do inferno ele dizia assim daquilo que é bem próximo do que será o inferno é só pedir para alguém colocar isso é ele dizendo né peça para alguém de alguma forma interromper o seu respirar mas olha assim se você começar a se debater fala para o cara não para não eu quero saber o que é isso porque assim como o ser humano o que que é a morte a morte é deixar de respirar quando você quer saber se alguém morreu você vê a pulsação e vê a respiração então é impossível conceber uma existência humana sem Deus então essa coisa de temer o Mateus 10 28 ele deixa bem claro que devemos temer aquele que sem ele não podemos viver e o texto é bem claro tudo foi feito por ele por meio dele e para ele e sem ele nada se fez então se nada se fez sem ele não há uma existência alienada de Deus separada de Deus não existe então o que seria essa morte de algo que é imortal seria exatamente esse afastamento total e pleno de Deus ele dizia assim céu é onde Deus habita inferno é onde Deus não está então por Deus não estar a inexistência de Deus não está em graça não está em juízo não está não está então é pregaldo do diabo a gente acha que o inferno o diabo já está fazendo a festa até ele está sofrendo até ele está sofrendo porque o que o diabo ele sofre também a inexistência de Deus também a inexistência olha Jesus é bem claro quando ele fala assim todo aquele que estiver ligado em mim tem vida aquele que não está ligado não tem vida não tem vida é inexistente então é conceber uma vida sem respirar é conceber uma alma distante de Deus então quando você perguntou da questão da ressurreição até brinquei com isso aqui mas é uma questão de semântica a questão da ressurreição porque a ressurreição é fazer exatamente isso unir de volta esses elementos agora o que nós vamos ser não sei o próprio apóstolo João ele deixou bem claro filhinhos ainda não é manifestado por isso que eu disse para ela que a ciência não vai ter essa resposta ainda não é manifestado o que havemos de ser mas sabemos que assim como ele é nós o veremos e seremos semelhantes a ele o que ele é não sei João deixou bem claro isso tem um artigo que eu li sobre uma trocando um pouco de assunto e trazendo coisas diferentes e mostrando o quanto é complexo a criação de Deus tem um cientista que quer conseguir tirar toda a consciência de um indivíduo e colocar em uma inteligência artificial ou seja num robô então para que ele consiga fazer isso e transformar esse indivíduo em mortal já que esse indivíduo não vai precisar mais do corpo material e sim de uma inteligência artificial um computador ele precisaria de três campos de futebol um computador dessa magnitude desse tamanho então não é uma questão realmente para a ciência fácil não é trivial é uma questão difícil é uma máquina muito poderosa muito difícil que muitas das vezes as pessoas não dão muito valor a consciência o corpo a alma Deus fez tudo muito perfeito tão perfeito que o homem não consegue fazer igual fazer semelhança dessa máquina e dentro dessa linha dessa semelhança dessa máquina porque a gente até acredita isso já é acho que muito realidade da preservação da inteligência do homem da transferência da inteligência do homem mas a preservação das emoções a transferência das emoções como é que fica aí você porque porque o assunto que é a questão da inteligência do cérebro nós estamos falando de que quando a gente fala de inteligência estamos falando de algo tangível cérebro mas existe algo além porque quando a gente fala dessa questão das emoções na verdade é quando Maria ela se alegrou de tal forma de ter o filho de Deus no ventre ela diz a minha alma engrandece ao Senhor Jeremias quando fala das dores ele diz a minha alma os ossos doem os meus ossos doem a minha alma geme então quando a gente começa a falar agora dos sentimentos dessa questão toda normalmente a gente se refere a alma o Nilson estava dizendo alma espírito uns chamam de alma outros chamam de espírito alma e espírito é a mesma coisa? dentro do conceito teológico sim dentro do conceito teológico sim alguns dizem que não mas por exemplo como explicar você trocou no assunto aqui que eu achei fantástico como explicar o bebê no ventre da Isabel pular só em ver a Maria se aproximando dois bebês que não se viram não se tocaram mas aí vem a questão do coletivo daquilo que está ligado e é o que Jesus falou quem estiver ligado em mim tem vida então está tudo interconectado essa questão que você falou da inteligência que a ciência vai sempre pontuar o cognitivo a inteligência nunca o transcendente por exemplo a ciência acabou de mapear isso está na reportagem do jornal o globo de hoje está na capa os genes que produzem no cérebro a cognição a inteligência acabaram de mapear isso então eles vão conseguir mapear vão mas não vão conseguir transferir a emoção não vão conseguir transferir essas coisas porque a gente não está só falando da inteligência está falando de algo que está além as emoções a transcendência isso que você está falando saudade de um lugar que eu nunca fui a gente tem saudade do céu a Bíblia fala isso temos saudade do céu eu nunca fui no céu mas eu tenho saudade por quê? porque eu tenho uma parte dentro de mim que já viveu lá que já viveu lá e eu tenho essa experiência gravada por quê? porque por um homem entrou então tudo aquilo que quando o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo se por um homem entrou o que ele está dizendo que toda essa experiência da humanidade está de alguma forma no meu inconsciente isso é tão verdadeiro Celeste que nós estamos aqui nesse grupo e se entrar alguém aqui de forma negativa de forma pessimista ou com a alma carregada ela interfere em todo o grupo eu trabalho com terapia em grupo e a gente tem toda uma dinâmica para deixar o grupo à vontade porque basta uma pessoa que não estiver coesa com o grupo prejudicar o grupo inteiro então essa conexão é muito forte e é muito bacana porque a gente fala assim você pode falar de conhecimento mas o conhecimento ele não é na dimensão plena dessa fala o conhecimento ele não te garante vida ele não te garante esse fogo de vida o que te garante o fogo de vida são as emoções é a tua alma é a tua vibração por isso que o Jung dizia que o conhecimento é 1% intuição 99% a não ser que você use o termo conhecimento da maneira que a Bíblia usa conhecimento com o sentido de apropriação de relação de contato é o conhecimento bíblico que é espiritualidade é o Ozeias falando conheçamos e prossigamos é relacional é de uma ação é de uma atitude quando o profeta Ozeias fala do sofrimento do povo ele fala vocês sofrem porque eles conhecem Deus conheçamos e prossigamos e conheceram nosso Deus vocês vão parar de sofrer por isso que quando Deus sopra fôlego de vida naquele homem naquele barro ele torna esse homem alma vivente é colocando alguns atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis no homem o ser humano tem também justiça tem bondade tem amor todos esses atributos que estão em Deus comunicáveis também fazem parte do ser humano é claro que o pecado ele degenera ele mancha todos esses atributos mas mesmo o homem depois da queda ele continua sendo o que chamamos de magro dei ou seja a imagem de Deus por isso que nós carregamos essa imortalidade porque Deus é imortal não como se fosse algo nosso inerente mas como algo que Deus compartilha conosco é como diz o teólogo nós temos uma imagem distorcida é como se fosse o seu reflexo no espelho o espelho está manchado o espelho está arranhado mas o reflexo é o mesmo essa imagem foi manchada foi corrompida mas continua sendo a imagem de Deus perfeito gente eu já vou aí para o nosso último intervalo tempo acabando mas a gente volta já já para as nossas considerações finais tá bom vamos lá pois é né você consegue ter agora a resposta e aí a alma ela é mortal ou é imortal se Deus é imortal e nós somos esse sopro de vida temos a partícula de Deus eu acho que a resposta está aí queridos olha só super bacana poder conversar aqui com vocês hoje num tema polêmico um tema que como você já disse lá no início a gente não tem a pretensão de ser taxativo aqui com respostas mas apenas apresentar as nossas convicções obrigadíssima tá pela possibilidade de reflexão sua mensagem final Nilson eu quero deixar um versículo aqui João 5 24 em verdade em verdade vos digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna não entra em juízo mas passou da morte para a vida tem muita gente que a despeito está andando comendo bebendo se relacionando está morto e precisa ter um relacionamento com Deus para ainda aqui receber uma vida e viver a eternidade com ele olha só e aí pastor eu vou fazer eu vou fazer aqui uma ênfase em cima do que a Paula falou da ciência eu acredito e eu afirmo de novo que a ciência não haverá não tem nem terá resposta para essas questões porque ela só terá resposta quando ela se voltar para o criador de tudo o apóstolo Tiago ele diz assim ele é o pai das luzes então se nós não estivermos com o pai das luzes nós não teremos resposta todas as coisas foram feitas por ele para ele e por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez quer ter vida verdadeira volte-se para Jesus como o próprio livro de João capítulo 5 ele fala eu sou a verdade eu sou o caminho eu sou a vida fora dele não tem outra é isso aí é isso aí Ana Paula eu hoje fiquei aqui de telespectadora porque há muito que se aprender então as pessoas precisam estar preparadas estarem ouvindo vendo lendo tendo essa atitude de ter essa intimidade com Deus então e não pensar num paraíso distante não o paraíso é aqui nas suas vivências no seu no seu entendimento que nós vamos passar por aflições mesmo porque os desafios são para você crescer crescer e crescer cada vez que você cresce você aprende você ilumina o seu cognitivo a sua área cognitiva e cada vez que você ilumina a sua área cognitiva você alcança patamares muito maiores de compreensão e essa compreensão maior não é daqui não é é quando nós estivermos realmente com o nosso criador né e vamos estar se Deus permitir vamos estar vamos estar vamos estar com certeza muitíssimo obrigada mais uma vez a vocês obrigado a você também que está aí em casa está aí a nossa provocação e a nossa reflexão estude mais leia mais e se você ainda não tem uma convicção firmada procure se firmar na palavra de Deus termino o programa deixando vocês agora com boa música deixo vocês com Amanda Rodrigues paz senhor eu confesso nem sempre tem sido tão fácil assim senhor eu confesso depois de todas as promessas que me fez eu ainda tive coragem de dar os meus ouvidos a duvidar e ao medo mas eu sei quem é que nunca mudou eu sei quem é que nunca falhou eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim